E agora, Ronaldo Martins chega trazendo o seu comentário. É com você, Ronaldo. O transporte coletivo da Grande Fortaleza é utilizado por mais de um milhão de pessoas todos os dias. O problema é que o serviço virou sinônimo de vulnerabilidade, de violência, uma espécie de desafio para os passageiros e, principalmente, para motoristas e cobradores de ônibus. Nos três primeiros meses do ano, já foram registrados 579 ocorrências de assaltos a ônibus. Ano passado, foram 557. O aumento foi de 394%, de acordo com o SIN de Ônibus, que representa os donos das empresas. Ações que assustam, mesmo com a instalação de câmeras de segurança, que se tornaram impotentes. Os empresários têm de tomar medidas alternativas e eficientes a curto prazo. Mas a realidade, de um trimestre para o outro, põe em xeque também a logística policial para combater esse tipo de crime. Solicitamos aqui que a polícia militar volte a fazer operações de abordagem com mais frequência aos coletivos. O povo trabalhador não pode viver refém desses bandidos. O nosso abraço, amigo, hoje vai para Jota Costa, de Taitinga, todos os moradores de Taitinga, para Rejânia Souza, da Jurema, e para Marcos Pontes, de Maranguape. E a todos aí, de Maranguape, que assistem essa programação. Eu sou Ronaldo Martins, em defesa dos seus direitos, aqui no Cidade 190. E a todos aí, de Maranguape, que assistem essa programação.